Botafogo! E nas suas mídias sociais, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Ontem atingimos a marca de 700 inscritos aqui no canal e eu agradeço a todos de coração, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui no território botafoguense. Hoje é dia 23 de março de 2021, terça-feira, panorama de notícias, após a vinheta eu volto com muitas informações do Botafogo. Botafogo! Olha só, Ricardinho é apresentado, jogador do Botafogo, regularizado já e está à disposição do Marcelo Chamusca para esta quarta-feira, dia de clássico, jogo contra o Flamengo. Recém-contratado pelo Botafogo, o meia Ricardinho apareceu no BID da CBF nesta terça-feira 23 e está regularizado para o clássico contra o Flamengo, quarta-feira, amanhã, às 21h35, pelo Campeonato Carioca, quinta rodada. O meia, aliás, será apresentado oficialmente, também foi apresentado nesta terça-feira de forma oficial no estádio Newton Santos, antes da atividade da tarde. 35 anos, Ricardinho é um pedido do técnico Marcelo Chamusca, com o qual trabalharam juntos na equipe do Ceará. A boa sorte para o Ricardinho, que seja uma trajetória vitoriosa, muitos gols, muitas assistências e títulos aqui no Botafogo. Olha só, empresário confirma a procura do Fluminense por Matheus Babi. O torcedor botafoguense acordou nesta terça-feira com uma declaração polêmica. Em entrevista ao portal torcedores.com, o Rodrigo dos Santos, presidente do gigante Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos de Matheus Babi, afirmou que não tinha interesse de ver o jogador atuando na Série B. Olha só. Bruno Martins, um dos empresários do jogador, explicou a situação. O agente afirmou que Matheus Babi está feliz no Botafogo, clube no qual o atleta está emprestado até dezembro de 2021, esclarecendo a situação contratual do nosso camisa 11. O empresário afirmou que Babi recebeu procuras de clubes do Brasil, incluindo o Fluminense, mas que não existe a possibilidade de uma saída forçada por conta da disputa da Série B. Bruno ressaltou que possui uma boa relação com a diretoria do clube, de general severiano, e isso pesa de forma positiva. Além do que, o jogador está feliz no glorioso. Teve uma procura do Fluminense, do Atlético Paranaense, entre outros grandes clubes do Brasil. Hoje o Babi está feliz demais no Botafogo, só vamos fazer qualquer tipo de negócio, sendo uma proposta muito boa para o Botafogo. Pela ótima relação que temos com o clube. É uma instituição que temos um carinho muito grande, porque abriu as portas ao jogador, afirmou aí o empresário. O contrato é o seguinte, o Botafogo possui uma taxa de vitrine, que é de 40% de Babi. Caso chegue uma proposta de 3 milhões de euros para o jogador, as partes, Botafogo e o Serra Macaense, são obrigados a aceitar, a não ser que o Botafogo adquira os 60% do clube do interior do Rio, e fique com os 100% do atleta, e assim tenha total poder de recusar qualquer investida. Não vamos fazer nada forçado. E caso não venha nenhuma proposta vantajosa para o Botafogo, o Babi permanece no clube até o final do ano, e ele está feliz com isso. Hoje o objetivo do Babi é chegar nas finais do Campeonato Carioca, e conseguir o acesso para a Série A do Brasileiro. Não tem a menor possibilidade de fazermos nada forçado em relação ao Botafogo. Finalizou aí o Bruno Martins, empresário do Babi. Dirigente do Serra Macaense, quis mídia, quis aparecer, e conseguiu aí os seus 5 minutinhos de fama, e é só. Continua sendo quem é e representando quem deve. Matheus Friso, do Botafogo, projeta clássico contra o Flamengo. Os detalhes farão a diferença. Nesta quarta-feira, o Botafogo encara o Flamengo no estádio Newton Santos, às 21h35, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O volante Matheus Friso, do Alvinegro, projetou o confronto, e destacou a necessidade de estar 100% atento ao início e ao fim do jogo. Nos preparamos bem para essa partida. O Flamengo é uma grande equipe e temos que estar 100% atentos do começo até o fim. Os detalhes farão a diferença e a nossa equipe vai com todas as forças. Precisamos muito dessa vitória para os nossos objetivos no campeonato. A expectativa é de que um grande jogo e que a gente saia com um resultado positivo. Sobre o clássico contra o Vasco, o jogador falou Foi meu primeiro clássico, mas disse assim que cheguei ao clube que o que me deixaria feliz seria alcançar objetivos coletivos. Fico feliz quando posso ajudar a equipe individualmente, mas nada adianta quando o time não vence ou conquista o resultado que imaginávamos. Saímos do jogo com um gosto amargo. A vitória estava muito próximo da gente. Finalizou o Matheus Friso. Esse é o Panorama de Notícias aqui do seu canal Território Botafoguense. Eu sou Heraldo Reiner. Peço que você se inscreva no canal. Deixe o like, comentário e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Um abraço a todos. Saudações alvinegras. Estamos juntos com o Botafogo onde o Botafogo estiver. Um abraço. Botafogo!